Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Peço mesmo que neste momento de oração, o Pai das Misericórdias ouça a sua prece, ouça o seu pedido. Lembrando que você pode enviar o seu pedido através dos contatos que nós disponibilizamos aí para você, tá certo? E pode ter certeza que rezaremos por você, que acolheremos aí o seu pedido. E mais ainda, o Pai das Misericórdias, olha para esse seu pedido, olha para essa sua intenção e também escuta, viu? Uma das palavras fundantes aqui deste santuário é essa. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos. A oração feita neste lugar. Não é só quando você vem aqui que você alcança uma graça do Pai, mas estando aí também na sua casa, você também pode fazer essa experiência. E fica até a dica, né? Nós temos essa capelinha aqui, você pode entrar em contato com a loja, né? loja.cancionnova.com e adquirir também essa capelinha e também fazer essa experiência na sua casa. A capelinha está aqui, ou o mosaico está aqui no santuário, mas ele pode também estar aí na sua casa e você fazer essa experiência de fé, tá bom? Bom, vamos meditar o livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos 21 a 23. Provérbios, capítulo 3, versículos 21 a 23. Meu filho, não escapem estas coisas de teus olhos, conserva a prudência e o conselho, e isto será vida para a tua alma e enfeite para teu pescoço. Então seguirás confiante no teu caminho, sem que tropecem os teus pés. A palavra de Deus é a palavra do Pai, o ensinamento do Pai para você, para mim. O nosso Deus que nos instrui, nos fala, nos orienta, nos levanta, nos ressuscita através da palavra. A palavra tem esse poder. Permita então que esta palavra te levante hoje. Meu filho, não escapem dos teus olhos esses ensinamentos. Você que acompanha sempre esse nosso momento de oração, esse programa, sabe quantos ensinamentos nós temos no dia a dia. Todo dia nós temos a oportunidade de aprender algo do Senhor. Então que hoje você aprenda isso, eu aprenda isso. Eu preciso estar atento aos ensinamentos de Deus. Eu preciso retomar os mandamentos. Aqui o Salomão está dizendo, não é? Meu filho, não escapem dos teus olhos. Ou seja, tenha sempre contato com a palavra, faça sempre a leitura, faça sempre memória, como a gente costuma esquecer as coisas. É ou não é verdade? Quem está fazendo um curso, por exemplo, é preciso ter contato ali. Claro, tem gente que é super capacitado, basta valer uma vez só, mas eu não estou falando para você que já é super capacitado. Estou falando para a gente aqui que está mais embaixo. A gente precisa estar olhando sempre ali, porque a gente se esquece. Porque se a gente deixa de ter contato, a gente esquece, a gente deixa. Então, se esquece, deixa também de viver. Deixa também de praticar aquilo. Não te esqueças destas coisas. Conserva, não escape aos teus olhos. Conserva a prudência e o conselho. Esses dons estão necessários para a nossa vida. A prudência, o cuidado, o discernimento, o conselho, o conselho de quem? O conselho de Deus, o conselho dos sábios, o conselho da igreja. Não despreze, não deixa isso escapar. Por isso que é importante ter sempre contato com a palavra, ter sempre contato com o ensinamento de Deus, com o ensinamento da igreja, para nós não nos perdermos. Porque os desafios estão aí, minha gente. Há uma enxurrada de doutrinas e mais doutrinas, de ideologias e mais ideologias, que chegam a nós, que chegam no nosso celular, que chegam lá no nosso computador. Há uma porção delas e nós podemos facilmente nos desviar. Vamos então voltar, não vamos deixar escapar os ensinamentos do Senhor, os ensinamentos da igreja. não deixemos escapar a prudência, o conselho da igreja, que está sempre nos orientando. É interessante, nos nossos tempos, quanta gente ainda não sabe de muita coisa da igreja, de coisas básicas, do catecismo. hoje nós precisamos mesmo de uma nova evangelização. E a canção nova é fruto também desta nova evangelização. Eu quero bem dizer a Deus, se você está voltando agora, está acompanhando agora este nosso programa, seja bem-vindo, irmão. se você se encontra meio perdido, meio desprovido, está batendo cabeça aí, em vários lugares, e não está acertando a sua vida, volta então. não revolta, volta para Deus, não se revolte, volte para Deus, volte para a igreja, busque ajuda, bendito e bendita, não viva as coisas sozinho, sozinha. A igreja está aí sim, para te instruir, para te ajudar, tenha paciência também, claro, com a igreja, que é também pecadora, por causa de nós, seres humanos. Mas, tenha calma, volte-se, tenha o catecismo da igreja, tenha a Bíblia, e volte, a doutrina, volte a obedecer a Deus, volte a prudência, ao conselho que a igreja te dá. O padre Jonas, nosso pai fundador aqui, ele nos ensina, que a nossa regra de vida é o Evangelho. Se a gente só, entre aspas, vivesse o Evangelho, já estava bom, nós já eliminaríamos muitos problemas da nossa vida, porque viver o Evangelho, é viver a palavra, viver o Evangelho, é viver a doutrina da igreja, porque a igreja ensina, o que está na palavra. Volte sim então, viu? Eu já quero desejar boas vindas para você, viu? Seja bem-vindo, e seja fiel de fato, não seja apenas um católico de pesquisa, seja um católico para valer daqui para frente. É, eu estou levando mais ou menos a minha caminhada. É, se você leva mais ou menos a sua caminhada, Deus vai levar mais ou menos a sua intenção, vá acolher mais ou menos a sua intenção. Ah, quem sabe eu acolho aquele filho ali. Não, Deus quer te acolher por inteiro. Então, seja inteiro também para Deus. Não dê restos para Deus. Dê o seu tudo para Deus. Dê a sua resposta para Deus agora. E volte-se para Ele. Volte-se para os ensinamentos do Senhor. Diz aqui, né? Será um enfeite para o seu pescoço. Confia nele e os seus pés não vão tropeçar mais. Se você estiver em Deus, pode ter certeza que você vai conseguir deslanchar e vai conseguir resolver muitas coisas aí à sua volta. Mas, estando em Deus, estando firme na igreja. Vamos fazer essa oração ao Pai, pedindo essa graça, então, de voltar e de permanecer, de perseverar. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolar os aflitos, socorrer os necessitados, enxugar as lágrimas aqui derramadas, amparar os fracos e receber em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. O Senhor abençoe a água que você apresenta, também os outros sinais e abençoe a sua vida, a sua caminhada de prudência, de viver no conselho de Deus, na Palavra de Deus, na Igreja. Abenção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.